Há muito tempo para perceber isso. Sobretudo na questão das redes sociais, eu acho que sim. E as pessoas ainda não entendem como eles monetizam isso. Então, quando o assunto é Trends Tópicos no Twitter, as pessoas entenderam que eles vão fazer muito mais anúncios, eles vão ganhar muito dinheiro em cima disso. Então, há uma exploração econômica dessas plataformas do ódio. Há uma exploração econômica da misoginia. Eu dou um exemplo. Aquela garotinha, 10 anos, estuprada pelo tio, engravida. E aí, uma militante de extrema direita faz um vídeo expondo o nome da garotinha, que é crime. Está ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Várias pessoas absurdas vão à porta do hospital para impedir a menina de fazer o aborto. Sendo que aborto, em casos de estupro no Brasil, é legal. Está previsto na lei. Está previsto na lei em uma menina de 10 anos. É uma cena dantesca. Mas começou no Twitter e no YouTube. E nada foi feito. E ficou aquilo um fim de semana inteiro. Foi Trends Tops. Foi. E nenhuma dessas plataformas retiraram o vídeo dessa pessoa. Não se responsabilizaram. Não se responsabilizaram. Só na semana seguinte, quando a Justiça do Espírito Santo determinou. Mas elas deveriam ter tirado. Agora, o que me irrita também é a galera que se diz ativista e pega aquele vídeo e compartilha para criticar. Isso. Ao compartilhar, você está gerando... Gerando mais fogo. Mais fogo. Você está pagando incêndio com gasolina. Você mandou para essas plataformas que está expondo o nome de uma garotinha. Ah, não. Mas eu compartilhei para criticar. Então, você instrumentaliza a vida do outro. É. Muitas vezes para ganhar like. E na foto seguinte, você posta uma celfa. Acabou o assunto. É. E a vida da menina está lá, destroçada. E eu lembro que eu escrevi na minha coluna na Folha. Quanto que do dinheiro que foi gerado desse fim de semana? Porque eu fui olhar. E eu fui olhar o Trend Topics. E a banalidade do mal. Porque era coisa do tipo estupro, aborto, assine tal plataforma. Na mesma. E aí que eu queria entender de você o seguinte. A gente falou de dois extremos, né? Que ajudam nesse Trend Topics do ódio aí.